Depois de amanhã, mais de 2 milhões de eleitores vão às urnas escolher seus representantes. O que significa? Democracia. Justamente o tema da reportagem especial de hoje da Evne Araújo. Democracia. De 4 em 4 anos a gente ouve essa palavra com mais frequência. E isto tem motivo. A eleição é um dos momentos máximos para exercê-la. O povo, eu, você, nossos amigos, familiares, mostrando que temos sim o poder nas mãos. Por meio desta verdinha aqui, todo cidadão tem direito de escolher seus governantes. Mas em 1532, só os ricos votavam. Em 1824, só os homens iam às urnas. O voto feminino só foi assegurado mais de 100 anos depois, em 1932. Em 1988, com a Constituição cidadã, os jovens entre 16 e 18 anos conquistaram o direito ao voto facultativo. Hoje, somos 147 milhões de eleitores. A democracia é importante para mim, para você e para a sociedade, para a população em geral. A democracia é muito mais do que está escrito no papel. Ela está, acima de tudo, na cultura e no pensamento da sociedade. O cidadão, sozinho, ele tem poder. Em grupo, ele tem mais poder ainda. E o Estado? O Estado é um mero representante do cidadão. Daí que tem uma frase na nossa Constituição que diz que o poder emana do povo. E o poder ao emanar do povo significa que quem está lá como agente público, servidor público ou político, tanto faz, ele está a serviço da vontade do povo. Dentro desta cabine, nosso voto tem o mesmo peso. Seja quem for, você faz parte do processo democrático. Muitas pessoas, elas pensam em não votar, porque acham que isso não vai adiantar em nada resolver o futuro do nosso país. Sendo que, na verdade, a gente precisa votar justamente para não manifestar aquilo que a gente quer para o nosso país. E o principal, a democracia te dá a oportunidade de construir um futuro justo para todos. Me dá liberdade para aprovar as leis que eu quero, me dá liberdade para que o Estado não seja uma autoridade, nem um autoritarismo, mas sim uma forma de cooperação. Legenda Adriana Zanotto